Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Essa semana é óbvio, mais um episódio do Cinto Pês do Tonelo e hoje recebo ele, jogador da Lowkey Sports DPS por lá, mas que já jogou em uma pá de time, tem bastante experiência, a gente vai trocar ideias sobre isso, o grande Murice. E aí meu querido, como é que você tá? E aí Tonelo, beleza? Obrigado pela oportunidade e eu sou o Murice DPS da Lowkey Sports. É isso, show de bola, já foi DPS, já foi off-tank, já foi tudo um pouco, os garotos. Mas vamos começar do começo lembrando que esse vídeo, até foi eu rapaz, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Blizzard Entertainment, preciso falar isso e é isso. Iniciando do início, pra ser bem redundante mesmo, você não é um cara muito velho, você tem o que, 20 anos no máximo? É, vou fazer 20 esse ano. Pô, você tem 19 anos ainda, então você começou há menos tempo, assim, você começou em jogos em geral, no Playstation 1, no máximo também, né? Cara, eu cheguei a jogar Sega, Sega Saturn, meu irmão e meu pai jogavam. Mas eu nem lembro quão antigo é isso, eu sei que eu jogava só. Eu acho que é 16-bits também, mano, ou então é 32, é tipo entre PS1 e Super Nintendo também, é alguma coisa ali. Ah, então aí eu depois joguei PS1, PS2, mas foi por aí. E aí, no PC mesmo ou você chegou faz quanto tempo, mais ou menos? Não, no PC eu também jogava desde pequeno, o meu irmão já jogava, então, alguns joguinhos, sei lá, bem simples assim, eu ficava, mesmo quando bem novo, eu ficava, ah, clica aqui, clica ali, sabia nem mexer no mouse direito. Às vezes eu só apertava o teclado, jogava com ele. Mas o primeiro jogo que eu mais joguei assim foi no PC mesmo, eu acho, que foi o CS1.6. Eu tinha uns 6 anos, eu acho. Não, pode crer, velho, tu pôs, já pegou, então, diretão, 1.6 mesmo. Você chegou a jogar em LAN também? Não, né? Porque você era muito novo. Não, em LAN não, porque a gente tinha muito PC e eu era muito novo também. Tipo, a gente já tinha PC desde o começo, então não tinha pra que jogar em LAN. Sim, 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 tá certo. Agora, antes do Overwatch, você, obviamente, teve bastante experiência competitiva, porque muita dela, inclusive, foi documentada, a gente viu e assistiu, acompanhou, né? Mas como que começou essa experiência competitiva sua? Foi no CS mesmo? Foi, sei lá, num Dota da vida, enfim? Não, no CS eu era muito novo, eu joguei por muitos anos, tipo, sei lá, dos 6 até os 10, mais ou menos. Mas era só Forfã. Depois disso eu joguei COD, Call of Duty 4. Aí eu jogava o competitivo, mas o competitivo era, tipo, meio que fachado, assim. Era, sei lá, um monte de time que ficava treinando entre si. Depois o outro tinha um campeonatinho que, tipo, era nada, assim. Mas era só pra ficar jogando, sabe? E eu joguei bastante, mas... Eu era meio ruim, daí deu um tempo, eu comecei a jogar LOL, em 2010. Então o primeiro competitivo real que eu joguei mesmo foi LOL, eu diria. Pode crer, pode crer. Antes do Hotz. E aí, alcançou alguma coisa no LOLzinho? Chegou a ganhar um campeonato? Porque em 2010 ainda era tudo mato, né? Mesmo no LOL. É, não. Em 2010, eu comecei a jogar bem LOL mesmo, só em 2013, na real. Competitivo eu comecei a jogar em 2013, mais ou menos. Eu cheguei a ganhar umas duas gols por LOL, assim, que era o campeonato que tinha na época. Eu joguei alguns qualifys, tipo, sei lá, Brasil Gaming... Nem lembro o nome agora, mas esses qualifys... Brasil Game Show, eu acho, alguma coisa assim. Ou Brasil Game Cup. Eu cheguei a, tipo, perder para os melhores times, no caso. Ganha o qualifys aberto, aí no outro dia tem já contra a Pain, tá ligado? Aí toma um pau, perde. Mas era desse nível, assim, mais ou menos. Aí, no final de 2013, que eu cheguei a pegar top 50 lá na época, no LOL. Aí, tipo, teve time ou outro que queria jogar comigo, no caso. Só que eu tinha 14 anos, né? Então eu não podia jogar em time nenhum. Pode crer. Aí foi mais ou menos isso. Aí complica a situação. E depois, aí acho que foi uma passagem mais tranquila. Foi onde você chegou no Heroes, né? A gente vai até chegar... Depois a gente vai abordar esse assunto também do Heroes. Mas no Heroes você foi, porra, multicampeão, né, cara? Você chegou a jogar BlizzCon e o caramba. Foi um rolê assim. O que você ganhou no Heroes? Porque a pergunta não é nem mais se ganhou, né? Mas o que você ganhou no Heroes? É. Rodson, eu comecei a jogar em 2015. Fiquei em 2014 meio que um hiato, assim. Não joguei muito. Até porque eu estava desanimado. Não podia jogar long, né? Aí comecei a jogar Heroes em 2015. Logo em 2015 mesmo, eu já consegui entrar no melhor time da época que era. Foi lá praticamente o melhor time, tinha dois times bons. Aí eu ganhei a primeira Copa América de 2015, que tinha uma qualifier pra Las Vegas. Só que eu não fui porque o time inteiro teve o visto sonegado. Putz, cara. Felizmente. Menos eu. Todo mundo teve o visto sonegado, menos eu. Que bad. Aí a gente não foi, perdeu a vaga. Daí em 2016 anunciaram vários campeonatos de Heroes. Que foi... Tinha dois mundialitos, digamos assim. E um mundial, que era a BlizzCon. Aí nisso a gente foi campeão da primeira Copa América do Brasil em 2016. Aí campeão da Copa América inteira, no caso, junto à Norte. Uhum. Em 2016. Aí classificamos pro campeonato que era na Coreia. Pode crer. Daí joguei um mundialito na Coreia. Perdemos lá pro coreano, tomamos um pau e tal. Aí ganhamos a segunda temporada do Brasil também. Ganhamos a segunda temporada da América Latina inteira. Aí fomos pra Suécia. Daí na Suécia a gente foi um pouquinho melhor. A gente conseguiu ganhar o mapa dos americanos. Aí no segundo mapa, tipo, a gente tava praticamente ganhando também. Acabou perdendo. Deu troll, perdeu. Foi desclassificado nos grupos de novo. Pode crer. Aí depois na terceira temporada a mesma coisa. Ganhamos no Brasil. Ganhamos na América Latina. Campeão. Uhum. E acabamos indo pra BlizzCon. Aí quando a gente tava confiante mesmo com a BlizzCon. Só que o Tyfax teve o visto negado de novo. Ele não consegue tirar visto nunca. Daí ele era o capitão. Ele era o cara que dava a calca. Fazia quase tudo. Então a gente já foi meio que, tipo, ah. Foda-se. Sim, sim. É, você já vai meio broxado, né? Porque o cara que era pra ser o principal. Sim, já vai broxar. Uhum. Mano, mas que massa. Você foi pra Suécia, Coreia. Tipo, nem eu sabia dessa história. Dessa parte, assim. E qual dos países que você viajou que é o mais massa, mano? O que você acha? A Coreia? Cara. A Coreia, tipo, se eu tivesse saído mais ou coisa. Mas é que eu era muito novo, né? Então não dá pra saber muito. Não entendo a porra também que tá escrito, né? Porque... Sim. E é muito da hora porque... O esportes lá é outro nível, sabe? Tipo, você via placa na rua de esportes, assim. Hoje em dia você até que vê mais ou menos coisa ou outra. Só que lá era direto. Você ia no metrô, assim. Propaganda do Rods. O pessoal olhava e tal. Era um bagulho bem da hora. Eu passava na TV. Então isso pra, sei lá, 2016 já era muito mais avançado do que é hoje em dia aqui hoje. Sim. Acho que em 2016 o pessoal do LOL, que foi pioneiro aqui no Brasil, tava começando aos poucos a colocar uma transmissãozinha ou outra. No esportes TV, 5 mil. Mas assim, tava meio que indo aos poucos. E lá na Coreia, jogador de StarCraft é celebridade. Jogador de whatever é celebridade. Agora, no Overwatch, você citou o Typhax também. Acho até legal porque ele foi um outro cara que entrou também no Overwatch, né? Que tentou o Overwatch. Mas acabou voltando pro Heroes depois de um certo tempo. Agora, com você, como que funcionou essa entrada pro Overwatch, assim? Você já não tava muito animado com o Heroes ou queria testar uma coisa nova? Como é que foi? Então, foi mais ou menos isso aí que eu falei. Nesse foda-se aí, no caso, a gente... Se eu não me engano, a gente ganhou o campeonato pra classificar pra BlizzCon. Era em julho, alguma coisa assim. Era muito antes da BlizzCon, entendeu? Com alguns meses. Então, a gente já sabia que provavelmente o Typhax não ia conseguir ver isso. Que ele já tinha sido negado umas duas vezes, se eu não me engano. E nisso, eu já tava jogando bastante Overwatch, mas por diversão. Só que... E outra coisa que tinha no Hotz já, é que quando você ganha o campeonato, tipo, os times acabam. Os caras não treinam mais. Foda-se, acabou o campeonato, a gente classificou, os outros times não tem o que jogar, eles não jogam. Então, a gente não tem treino. A gente sempre ia pros mundiais, tipo, sei lá, só via VOD. Aí, um dia, duas na semana, eu conseguia um treino assim com algum cara que tava afim de jogar Hotz. Pode crer. Era só isso, entendeu? Então, eu ficava jogando Overwatch. Porque a ranking de Hotz também era muito ruim. No caso, o jogo é totalmente team play, né? Então, você jogava ranked e não fazia sentido. Você tava jogando um jogo totalmente diferente do que você joga. Tipo, era... Sei lá, só pra se estressar. Não fazia sentido algum no SA. Então, eu ficava jogando Overwatch. E aí, nisso, nesse meio que... Nesse foda-se aí, eu comecei até a treinar nos timezinhos de Overwatch. Tipo, jogando assim, só conhecendo o pessoal pela ranked mesmo. E foi mais ou menos isso aí. Não, pode crer, cara. E aí, pô, entrada pro competitivo. Você começou lá quando tudo era mato, né? Você falou, em 2016. Overwatch ainda dava pra você pegar a composição de dois Winston, dois Tracer e dois Lúcio. Era uma várzea. E assim, foi crescendo praticamente junto. Inclusive, você chegou aí naquele primeiro presencial, mano? O presencial fantasma de São Paulo? Aquele da Max 5? É, você foi? Não, aquele eu nem jogava direito ainda. Eu comecei a jogar mais pro final do ano. E, na real, no final do ano, eu comecei a jogar na segunda... O que era o nome daquele campeonato que tinha, do BR? A L-Bow. A segunda L-Bow eu joguei. A segunda L-Bow eu joguei pela Team Deezus já. Pode crer. E aí, depois você foi pra WS, né? Se eu não me engano. Ou já teve um salto ali entre alguns times e entrou na WS, eventualmente. Que era o time que era você, o Pizza Lover, o Insanitz. O próprio Typhax jogando de main tank, se eu não me engano. Isso. E tinham mais dois, cara. Os outros dois eu não vou lembrar, velho. Os outros dois eu não... É que era assim, no caso da Team Deezus que eu entrei, era a própria WS. No caso, era antes de... Pode crer. De entrar pra World Spice, era a própria WS. Pode crer. E aí, nisso, na Team Deezus mesmo, quem era o tank era o Fast. Já joguei com o Fast lá muito tempo atrás, em 2016. Ele era o tank, ele era o cara que dava call, etc e tal. E aí, nisso, um dia antes, praticamente, de a gente começar o Spice, ele acabou voltando pra Keep. Que, no caso, ele sempre foi amigo do pessoal da Keep. Ele sempre jogou com a Keep. Ele tinha tido um problema lá. Então, ele tinha saído e tava na Team Deezus. Mas, de última hora, ele voltou pra Keep. E aí, meio que deixou a gente na mão, assim, sabe? Aí, a gente, cara, o que que foi fazer? Aí, tinha o Kill, que, no caso, tinha saído da Keep pro Fast entrar. Ou tinha como chamar o Typhax. Aí, a gente tentou chamar o Typhax, jogou, mas o cara era, tipo, muito novo no jogo, não dava. Aí, a gente colocou o Kill e jogou o começo da World Spice inteira com o Kill, se eu não me engano. É, mas eu lembro que o Typhax tava na final, né? Ele chegou aí pra final. Não, sim, na final, sim. Aham, é, depois rolou essas mudanças e tal. É que, na época, também, como eu não fiz o Old Spice ativamente, né? Tava mais analisando por fora, não tenho essa memória tão vívida. Mas, cara, 2017, aquele comecinho de 2017, foi quando o Overwatch começou a dar uma guinada e você ficou em segundo lugar na Old Spice, né? Acabaram perdendo só pra BD, na época. Acho que não era nem BGH ainda. Mas, acabou que o campeonato meio que serviu como uma vitrine, eu imagino, pra você ir pra BGH. Porque a BGH, depois de lá, mudou. O Krepsker parou de jogar, que era o Winston dele, se eu não me engano, e você entrou no time. Se eu não tô errado, é essa história. E como que foi essa transição? É, mais ou menos. É mais ou menos, né? Eu devo estar pulando alguma parte. Não, é por baixo dos panos. No caso, o que é engraçado é que, na real, o campeonato deve ter servido como vitrine, sim. Mas, na real, pra final, eu já meio que tava encaminhado pra entrar na BD, no caso. Mesmo jogando a final, eu já sabia que 99% eles não precisariam que, no caso, o Viton ia parar de jogar e iam precisariam que eu jogasse. Então, já meio que o final não fez diferença. Isso, já tava meio certo. Sim, sim. Tava encaminhado. E como que foi essa troca de time, principalmente? Como que foi essa troca de role, né, cara? Porque você, se eu não me engano, era DPS na WS, e era um meta, antigamente, que você podia jogar DPS pra caramba e tal. Tinha uma hero pool relativamente grande. E você foi pra D.Va, né? Você foi pra off-tank. E aí, eu lembro que a BGH mudava muito. Era muito difícil da BGH jogar, às vezes, com D.Va, porque você, às vezes, era D.Va, às vezes, era o Lico. E aí, não sabia quem fazia as áreas, quem fazia D.Va, e ficava nesse role. Como que foi essa mudança de role pra você? Cara, eu diria que teria sido muito complicado se eu realmente tivesse mudado de role, né? No caso, a gente só jogava de triple DPS, praticamente. Ah, é verdade. Tinha essa pira, né? A gente, praticamente, só jogava de triple DPS. Então, sei lá, eu jogava Mind Soldier, quando jogava de D.Va, eu jogava mal. Mas era, sei lá, era o básico. Tipo, jogava mal ou não, mas a gente fazia diferença aqui no Brasil. Então, sei lá, não dá pra dizer muito. É, eu lembro que a gente até falou, assim, mesmo, que agora você tá comentando, veio na minha cabeça a questão dos três DPS, é verdade. Era um meta que cabia, começou a caber, né, os três DPS lá. Isso, que a Rogue começou a fazer. Isso, isso. E aí, todo mundo começou a copiar. Se eu não me engano, a Misfits fez também. Era uma Tracer, o Edo, sombra? A da Misfits era a Tracer, o Edo Genji. Genji, é. A da Rogue era com Sodium, isso. Isso, exatamente. Acho que nem tinha sombra ainda. E, cara, na BGH, depois disso, que nem você disse, né, no Brasil era complicado ainda vocês encontrarem algum oponente à altura, né, era um domínio bastante grande. Vocês dominaram o cenário por muito tempo. Vocês foram pra Copa do Mundo, inclusive, com o time fechado, mas não se classificaram pra playoffs. Inclusive, em 2017, acho que ganharam só da Nova Zelândia, depois de um tempo. E acabou não sendo muito legal, né, velho? Como que você avalia essa participação da Copa de 2017? Como que foi pra você estar lá, participar de mais um evento internacional, enfim? Cara, eu diria que foi um choque de realidade, assim. Foi a primeira vez que a gente teve realmente um contato com... De 2016 pra 2017 foi que o Overwatch começou a ficar muito levado bem a sério lá fora, né? Em 2016, ainda na Copa lá de fora, ainda, sei lá, não era a mesma coisa. Sim, sim. Então, a gente teve um choque de realidade da primeira vez jogar contra uns caras que realmente treinavam muito o jogo, mas muito mesmo. Estavam, tipo, em outro nível. Então, foi complicado. Chegando, treinando lá, a gente viu que era outra coisa, que ia ser complicado. A gente acabou melhorando muito em um, dois, três dias, mas era pouco tempo pra melhorar o suficiente. Juntando ao fato de que o pessoal ficou... Todo mundo, obviamente, ficou meio nervoso de jogar o primeiro campeonato mundial lá. A torcida dos Estados Unidos era, tipo, absurdo. Tipo, o cara dava... Sei lá, a Sinatra pegava 80 yen e a gente tava todo mundo gritando, igual uns malucos, assim. Era bizarro. E, além de tudo, os times eram muito fortes no nosso grupo. No caso, tanto os Estados Unidos quanto os Taiwan eram muito fortes. Então, os Taiwaneses tinham, sei lá, três coaches o dia inteiro com o notebook lá na practice area, vendo tudo, ensinando tudo pros caras. Era bizarro. Era outro nível, sabe? Não tem comparação. É, eu lembro que eu falei com o Insane, Edson, ele comentou da história do Jorge, né? Do Winston lá de Taiwan, que foi o cara bizarro. Inclusive, vocês chegaram a jogar contra o Bacon Jack, que hoje tá na Hunters, né? Isso. Que hoje tá na Chengdu e tal. Você acha que Taiwan acabou sendo mais difícil pra vocês do que os Estados Unidos? E, principalmente, vocês aprenderam mais com qual time lá que vocês estavam treinando? Porque vocês puderam treinar também com uma galera na practice area, né? Isso. Eu diria que aprender, com certeza, com Taiwan. Eu acho que a questão é assim. Os players dos Estados Unidos eram muito mais experientes. Tavam jogando em casa e são muito melhores mecanicamente. Mas o time de Taiwan era muito bem organizado. Eles davam um desengage muito bem. Eles sabiam exatamente como usar as UTs. O Jorge era muito bom. O Bacon Jack era muito bom. Era o resto do time que ficava meio pra trás, entendeu? E, além disso, eles eram muito bons em time, em estratégia, etc e tal. Então, a gente treinou bastante contra eles. Então, com certeza, foi com eles que a gente aprendeu mais. A gente, sei lá, não conseguia jogar contra eles no começo dos treinos. E continuou treinando contra eles, inclusive, depois de perder. E começou a jogar bem melhor contra eles, ganhar mapa, etc e tal. Sim, sim. E, como jogador, pra você, especificamente, qual foi a lição ou as lições que ficaram depois da participação na Copa do Mundo de 2017? Cara, acho que... Não sei te dizer o certo, não, cara. É que também já tinha saído do Brasil antes, né? Eu já tinha jogado três mundiais antes, na real. Eu já tinha jogado três, então... Deixa eu pensar um pouquinho. Porque eu lembro que a galera fala assim, às vezes. Não, porque eu fui lá pra fora, aprendi a jogar numa LAN. Às vezes, a primeira LAN do cara é uma LAN internacional, sabe? Tipo, pô, aí dá uma bugada mesmo, realmente. Dá uma embaçada ali na situação. Eu já tinha jogado em torno de, sei lá, umas seis LANs. Porque os campeonatos finais latinos também eram LAN aqui, já. Mas eu diria que, como o jogo realmente era... Aquilo que eu mais ou menos pensava que, tipo, meio MOBA, assim, digamos. Meio... Muito mais estratégia do que a gente jogava, entendeu? Eu acho que essa foi a maior experiência. Tanto pra mim, quanto pro time. Que, tipo, no caso, a gente já conversava bastante quanto isso. Já tinha aprimorado isso bastante, implementado. Só que foi realmente, tipo assim, cara. Realmente é isso que faz a diferença, entendeu? Eu acho que seria mais... Essa foi a principal experiência. Sim, sim. Que a gente tirou de lá. Pode crer. E depois disso, beleza. Voltaram da Copa, né? E houve um período ali, acho que no começo de 2018, ou mais pro meio em geral de 2018, que você acabou mudando de jogo algumas vezes, né? Eu lembro que você tava postando no Twitter que o jogo no Hotz, aí parece que voltou pro Overwatch. Aí foi pro Dota, foi pro LoL, foi pra isso, foi pra aquilo. Até o Insane se brincou, né? Na mensagem depois da final da Season 3 sobre isso e tudo mais. E por que que isso aconteceu, assim? Por que que você não se manteve no Overwatch e acabou meio que dando uma flertada com vários games? Primeiro que eu diria que Dota nunca chegou a ter. Tipo, Dota eu jogava direto, direto mesmo, mas era total for fun. Na real, tipo, é que a minha zoeira não é zoeira. Tipo, eu jogo o jogo pra realmente ser bom. Eu jogo o jogo pra subir, pra ganhar dos outros. Eu ficava, tipo, via voz de Dota, via campeonato e ficava bom. Só que eu não fazia isso pra ser, tipo, pro player. Eu fazia isso porque essa é a minha diversão. A minha diversão é ser bom no jogo. É esmagar os caras. Eu jogo o jogo, eu quero ser bom. Exatamente. Então era isso que eu fazia no Dota, no caso, eu diria. Mas eu não cheguei a congitar a jogar profissionalmente nenhuma vez. Aham, pode crer, pode crer. No Hotz, foi por causa que... Cara, eu joguei desde 2016 até 2018, não teve um toque da Blizzard praticamente no Overwatch, né? Então os campeonatos que tinham, era vez ou outra tinha um campeonato. No caso, o último que teve tinha sido aquela... O campeonato brasileiro, né? Sim. Que é complicado, porque você não sabia quando ia ter o próximo campeonato. Teve o campeonato, foi muito bom e tal, mas não era o ideal ainda. Tipo, é óbvio que a Blizzard sempre foi conseguir fazer um campeonato com mais investimento do que uma empresa de fora colocando. Tipo, não tenho dúvida nisso. E não tinha nada anunciado. Tanto que pro começo de 2018, eu já tava jogando o Hotz. No caso, na Saison 1, que eu joguei pela PEN. Na época, antes da Open Division, eu tava jogando o Hotz já. Eu já tinha decidido que eu ia jogar o Hotz e não ia jogar o Overwatch porque não tinha campeonato. Não tinha pra que jogar o Overwatch. Foi antes do anúncio da Containers, no caso. E aí lá, nesse meio de jogar o Hotz e tal, do nada anunciaram o Containers. E eu, opa. E aí, né? Eu, dinheirinho aqui. Daí, esperei um pouco anunciarem o Hotz. Aí, no caso, o Overwatch anunciaram bem melhor do que foi no ano passado, que não tinha nada. E no Hotz acabou sendo pior. Aí, eu acabei decidindo jogar o Overwatch por causa da questão de dinheiro do cenário. Não necessariamente dinheiro, mas não tinha pra que eu jogar Hotz se o Overwatch tava realmente agora tendo campeonato, crescendo e tal. Que era o que eu queria. Eu já tinha ido pra Overwatch antes por causa disso. Então, eu acabei jogando o Overwatch. E depois disso, que eu cheguei a jogar uma Season de Hotz de novo, depois da primeira Season da Contenders, eu diria que foi porque eu tava meio burnout do Overwatch já, né? Eu era bem burnout. Não conseguia treinar direito. Eu treinava, eu já ficava dando rage. Ficava enchendo o saco de todo mundo. Não tinha paciência nenhuma. Tipo, tava muito ruim pra mim jogar. Eu sabia que eu tava prejudicando o time. Então, cara, vou jogar o que... Eu vou conseguir jogar, entendeu? Então, acabei saindo do Overwatch de novo. É, e acaba que no seu caso, eu acho que é um caso bastante específico, porque você é um cara que consegue jogar em alto nível uma gama de jogos, né? Normalmente o cara foca mais, pô, num FPS, ou então o cara foca no MOBA e, pô, e o cara vai jogar Overwatch, joga de Winston, Ryan, que não precisa de tanta mira. Aí você chega no Overwatch e joga de, tipo, Widowmaker, tá ligado? Não entendo, ninguém entende, mas beleza, é o talento do cara. Você tem a mágica aí, tem o talento. E você falou das Contenders, né? Acabou jogando o primeiro na temporada 1 pela PEN, depois você jogou já pela LFTOWL, e acabou que na primeira temporada vocês chegaram nas semifinais, só que se eu não me engano teve um problema de lag, não sei se foi com você, com o Fast e tudo mais. Foi com o Fast. É, e, enfim, acabou não funcionando bem, e na segunda temporada os resultados já não foram tão legais, vocês acabaram caindo nas quartas de final, enfim. A segunda temporada eu nem joguei, na real. Eu joguei um jogo só pra completar e eu tava jogando o Hotz na segunda temporada. É, foi quando você caiu. Eu joguei o primeiro jogo e aí a gente perdeu, eu falei, ah, eu já tinha avisado os moleques que provavelmente não iam mais jogar, eles já estavam com o outro cara que ia jogar, que no caso era o Killer já, né? Uhum. Aí eu falei, ah, aí eu fui pro Hotz. É, eu lembro que um jogo uma vez caiu e acho que você entrou e vocês acabaram tentando fazer, acho que, três DPS. É, foi meio bizarro. Mas, assim, principalmente, então, naquela primeira temporada, que foi quando você tava ativamente jogando pela PEN. Se não fosse o problema de lag, você acha que vocês conseguiam ganhar o campeonato? Cara, consegui, com certeza, mas é muito difícil dizer, até porque o nosso time era muito inexperiente, muito inexperiente mesmo. Tinha Davi e Pardal, estavam começando no competitivo, era o primeiro time que realmente, por exemplo, tinha as coisas setadinhas no mapa, tinha estratégias setadas, algumas coisas já realmente pensadas no jogo, entendeu? Tanto quanto eles, quanto o Killer, quanto o Stylo, todos, tipo, tinham times antes que era todo meio, tipo, ah, sei lá, no braço, joga, e era assim que era jogar do VWAT antes. E já no time meio do Fast, a gente sempre tentou organizar o time, fazer strats, saber o que um, cada outro tá fazendo, no caso, jogar junto, jogar direitinho e tal. Então, o time era muito inexperiente, então não tem como dizer certo. Mas os resultados nos treinos estavam muito bons, a gente tava bem confiante. Sim, pode crer. Aliás, falando em organização, obviamente não precisa falar como e quando vocês fazem isso, mas atualmente na Lowkey, vocês têm, tipo, nome de região, vocês têm os call-outs certinhos, vocês criaram tudo isso ou não? Não, nome de região a gente nunca fez, pra ser sincero, é, tipo, direita abaixo, direita acima, esquerda abaixo, e alguns lugares, tem alguns lugares que é meio setado já certo. Esse nome de região nunca teve, não. Então, e, tipo, também nem é tanto uma estratégia setada, tipo, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente tem mais ou menos o que todo mundo vai fazer e todo mundo sabe, entendeu? Então, a gente tem mais ou menos qual é o plano do time, o plano de porquê tá o herói e porquê tá o outro, não, tipo, isso tudo é uma coisa que a gente tava implementando no caso da época da Pain, né? Então, é por isso que eu digo que era muito novo ainda pros moleques. Sim, mas foi na primeira temporada também, iniciozinho de 2018 e depois, na temporada 3, foi quando você voltou ativamente a jogar Overwatch, né, pós-burnout, e era já a temporada de GOATs, 3-3 comendo solto e, com certeza, o 3-3 da LFTWL era o mais forte da região, era entre vocês e a Base, com certeza vocês tinham 3-3 que era visivelmente melhor e vocês conseguiram, finalmente, destronar o pessoal lá da Base, que tava dominando já fazia um tempo, né, antes como BGH e logo depois como Base, e como que foi essa temporada pra você, cara? Você acha que, de repente, por ser um meta mais parecido com MOBA, você se deu melhor? Vocês se deram melhor? É, eu, tipo, eu diria que sim, não necessariamente MOBA, e sim porque é um meta mais estratégico, mais, tipo, pensado, toda a skill é mais pensada. É, diria, é como MOBA sim, mas no caso, não é por causa da minha experiência de MOBA, é mais porque é o meu jeito de pensar, o meu jeito de pensar do Insane, até o do Fest. Então, eu diria que sim. O próprio pessoal da Base, no caso o Liquid, até sempre falava que na época de Triple Tank, nosso Triple Tank da WS era bem mais fechadinho, tipo, a gente sabia muito mais o que fazer do que eles, no caso eles eram bem melhores, né. Mas eles mesmos já tinham essa ideia de que, tipo, a gente jogava bem de Triple Tank, de Death Ball, de Goats, essas coisas. Então, caramba, diria que sim. Não, pode crer, velho. E ficou muito nítido na terceira temporada que vocês estavam conseguindo fazer as set plays melhor, na época ainda tinha o Best Shatter, né, pra optar, e a coisa toda tava fluindo muito melhor. E o que passou na sua cabeça, depois de ganhar da Base, de que já foi o seu rival, já foi os seus companheiros também, que você já jogou com os caras, enfim. O que passou na sua cabeça de, finalmente, estar no time que conseguiu ganhar do time que ninguém ganhava? Cara, você acabou de descrever exatamente o que eu pensei. Finalmente ganhamos do time que é invencível. Nunca, sei lá, a Islis ganhou na época que não tinha campeonatos grandes e tal. O pessoal tava meio cagando pro jogo, que o Klaus carregava todo mundo. Pode crer. E, sei lá, pela primeira vez a gente conseguiu destronar eles. Claro que teve muitos fatores, né, o pessoal saiu no meio do campeonato, o alemão foi chamado, etc e tal. Mas, cara, foi muito gratificante. Porque é mais ou menos o que eu buscava desde que eu comecei a jogar, né. Eu me juntei a eles uma época, até porque não era a melhor oportunidade, mas a minha motivação na Season 3 foi realmente, cara, eu quero ganhar nesses caras. Eu tenho que ganhar nesses caras. Foi a minha maior motivação. E vocês chegaram a treinar junto? Porque era meio, não óbvio, mas era provável que vocês iriam fazer a final, né. E nesse meio tempo vocês chegam a treinar juntos? Ou vocês acabam se evitando porque iriam se enfrentar? Como é que funciona essa parte? Cara, a gente treinou, mas muito pouco. Foi mais na fase de grupos, pra partir do playoff, assim, se a gente treinou com eles uma vez, foi muito. Acho que a gente realmente não treinou mesmo, não. Eu imaginei porque, pô, você tá pensando que vai pegar o cara na frente, você não quer mostrar nada, o cara também não quer mostrar nada. Ainda mais o Insanitz aí, que depois na primeira temporada a gente vai falar sobre isso, mas veio com 457 milhões de estratégias e eu te matei também fazendo esse trampo. Você, o Fast, enfim, acho que são vários, até a gente comentou sobre isso, né, são várias mentes pensando, várias mentes pensantes hoje na LowKey que podem gerar bastante coisa legal. E depois de tudo isso, teve aquela separação e fusão de times, né, e virou esse rebuliço total e vai um pra um lado, outro pro outro. Acabaram splitando aí, fazendo uma troca de casais, alguma coisa do gênero. E a LowKey permaneceu como favorita em relação à X-Ten, que foi o outro time também criado depois disso, né. Você concorda com esse favoritismo? Você já se via favorito depois que a LowKey foi formada? Cara, eu concordo com o favoritismo, até porque, no caso, quem fez a fusão foi a gente, a gente pegou os players que a gente queria pegar, então, meio que em tese, porque favoritismo é literalmente em tese, né. Ah, em tese esse é favorito. Sim. Então, eu concordo com o favoritismo. E eu diria que em relação ao time da X-Ten, eles são muito bons em golds, eles jogam bem parecido com o que a gente jogava na sezão passada, bem parecido mesmo com as estratégias que a gente tinha. Só que, eu acho que o diferencial é shot call dentro do jogo, que, no caso, se eu não me engano, quem tá fazendo mais as paradas lá é o Agon agora, e, no caso, tudo que ele aprendeu, ele aprendeu comigo com o Fast e com o Insane na sezão passada, então, digamos que a gente tá um pouco à frente em relação a isso. Claro, conforme o tempo, eles vão melhorando muito, vão aprendendo mais agora sozinhos, então, pode mudar, né, mas a curto prazo, eu realmente achava que a gente tinha mais favoritismo mesmo. Sim, tá certo. E até sobre essa questão de mentes pensantes também, às vezes rola uns ranca-rabo aí na LowKey, não, eu quero fazer isso, eu acho que ano é melhor, eu acho que isso é melhor, ainda mais agora, playoff, que tá lotado de composição, tem alguém que tem a palavra final, não existe, porque o Fast, a gente sabe que é um cara que pensa bastante no game. Você também, o Lico também, o Insane também, obviamente, o Team Matei também. É muita gente pensando ao mesmo tempo, não dá ruim, às vezes, não? Eu diria que dá ruim, sim, ainda mais agora que tá dando muita comp, tipo, não necessariamente dá ruim, mas fica aquela discussão, um que é um, o outro que é outro, e é complicado, tipo, não tem o que é melhor. E a gente também não tem oito horas por dia pra estar treinando, pra realmente saber tal é melhor, tal não é melhor. Às vezes um time lida muito mal com tal composição, então não tem como saber se isso realmente é bom, ou se é outro time que não sabe lidar direito, então é complicado, a gente não tá tentando entrar num consenso entre essas composições diferentes aí, principalmente agora pro playoff, vai ser complicado. Pode crer, pode crer. Acho que o playoff vai ser bem legal, acho que todo mundo acabou, não sendo pego de surpresa, mas vai conseguir mudar o meta, a Overwatch League já tá dando algumas mostras do que fazer, mas ainda assim a gente sabe que não é 100% definido. E como você disse, vocês são os favoritos, eu concordo também com o favoritismo da Lowkey, e mesmo depois de tanto tempo jogando profissionalmente, você ainda sente uma pressão por ter esse favoritismo nas costas? Cara, eu diria que não, até porque o time tá engatando agora, né? A gente teve problema jogando contra a INTZ, jogou mal contra vários times, não conseguiu engatar direito, tinha problema em treino ou outro, com algumas coisinhas meio básicas, mas é tipo de time novo, sabe? Principalmente porque mudou o meta também, e a gente demorou um pouquinho mais pra entrar, no caso, o meta que eu digo, é que pra quem não joga não presta tanta atenção, mas a briga e poder se tunar por dentro do shield, curar mais do que mudou num patch, de uma contenência pra outra, faz muita diferença no game pace, entendeu? Então a gente tava se adaptando, demorou um pouquinho pra se adaptar, achar o que era melhor, quando é melhor usar as bolhas, quando é melhor jogar agressivo, passivo, a gente não simplesmente joga e deu no que deu, ganhamos, sabe? A gente fica testando, não, vou fazer isso, vamos jogar desse jeito, aí, porra, perdemos, perdemos pra um time, no caso em treino, né? Ficamos testando isso aí, até chegar numa parte boa, que a gente tá conseguindo chegar agora, então acho que agora a gente tá muito mais consistente, tá muito mais confiante, conseguimos jogar bem em campeonato também, então eu acho que só vai crescer a partir de agora. Legal, e aí pros playoffs, a expectativa é levar a vitória mesmo, enfim, a expectativa é o título, representar o Brasil lá no duelo do Atlântico, ou vocês não tão pensando ainda nisso, tão levando passo a passo? Cara, a expectativa é o título, mas pensando nisso eu não tô, eu penso em uma em uma semana, no caso agora, se preparar contra os duros, mesmo já tendo classificado, já quase em primeiro lugar, a gente quer o 4x0 contra a Isle, então... E vocês acham que vocês vão pegar a X10 na final do campeonato, ou vocês acham que tem algum outro time que pode dar um trabalho a mais ali no final da Contenders? Cara, eu acho que é muito difícil dizer... Se vocês chegarem, né, pensando que vocês chegaram... Ah, sim, pode crer. Eu entendi essa questão. Pensando que a gente chegar, eu entendi sim, eu pensei realmente nisso já, mas eu acho complicado por causa da questão de playoffs, no caso a Fury, por exemplo, é um time que tá jogando muito bem de DPS de fara agora, tá crescendo bastante, é um time que se esforça muito, que treinou muito contra a gente na temporada, já tinham sido eliminados e estavam nos ajudando, então eles são uns caras que realmente merecem, um time que merece, tá no topo e tá treinando bastante pra isso, tá jogando muito bem de DPS. Então tem essas variações, a X10 a gente não sabe muito bem como é que vai ser, porque é um time que praticamente só joga de GOATs, então não sei, eu realmente... se continuasse o meta, eu diria que sim, parei que a X10 chegasse no final, mas se não mudasse, né? Mas agora com essa mudança de meta, eu não sei dizer. Tá certo, e saindo um pouquinho desse âmbito de contênders, de competitivo, mas obviamente sem tirar os dois pés ali da água, porque é impossível, você é um jogador que é tido como aquele cara que usa qualquer herói, assim, desde suporte, tanque, se precisar, fez diva lá na BGH antigamente, pode não ter sido o rei da diva, mas estava lá, tentando fazer o seu, fez, tem umas áreas absurdamente boas, eu nunca esqueço o mapa de sala de controle de Lidyang, que você pegou, acho que quatro ou cinco surtos, não lembro contra quem foi, mas você pegou tipo quatro ou cinco surtos, foi idiota na época, no bom sentido, obviamente, e o Insanity também, né, repetiu isso bastante durante a entrevista, que você é um cara, assim como o Lico, por exemplo, que joga com uma diversidade gigantesca de heróis, mas existe algum macete, cara, para você aprender em alto nível, tanto herói, porque é hitscan, é projétil, é sombra, é herói fraco, herói bruiser, suporte, qual que é a mágica, o que que faz? Cara, eu diria que são duas coisas, uma coisa é a mecânica, que no caso é o hitscan, projétil, essas coisas, isso para mim é só treinar, que eu pego, tipo, eu fico muito tempo jogando, treinando, atiro em bote, treino, mira, etc e tal, e você vai pegando, agora, eu acho que a parte mais difícil é realmente a parte estratégica do herói, e eu acho que o que me facilita é ter jogado MOBA, e principalmente HOTS, que você não tinha uma roll específica, você não joga com dois, três heróis, você jogava com tipo dez heróis, tinha que jogar com vários heróis diferentes, com funções diferentes, então, isso me faz pensar no Overwatch como um todo já, eu não penso só no meu heróizinho que eu jogava, eu já penso no Overwatch como um todo, eu sei o que o meu suporte tem que fazer, eu sei o que o meu tanque tem que fazer, eu sei o que o meu time inteiro tem que fazer, então eu mudando de herói, eu sei mais ou menos o que eu tenho que mudar, eu já penso no Overwatch como um todo, e isso me facilita muito para aprender o macro dos bonecos. Sim, está certo, está certo, só explicando rapidinho para o pessoal, macro e micro, a gente chama isso, vem de RTS, etc, macro são as estratégias gerais, posicionamento, o que um está fazendo, enquanto o outro está fazendo, e micro é a parte mecânica mesmo, que você vai ter que mudar ali, de acordo com o herói, e você atualmente se considera o player mais flex do cenário? Sei, difícil, hein, se auto-intitular assim. Por isso que eu estou perguntando mesmo. Acho que não, até porque esse meta não tem muito como dizer isso, eu jogo, sei lá, desarei de sombra agora, então é difícil ser muito flex assim jogando. Talvez para o próximo meta veremos, vamos ver o que vai aparecer aí. Moriz Batiste confirmado, imediatamente, se bem que tem alguns flex DPS jogando, sei que você no caso entra mais como o Hitsukan, mas o Blaser, sei lá, os caras que faziam breguita no 3-3 de Batiste, se vocês forem rodar isso, pode ser que a gente vai ver, sei lá, o Lico de Batiste, ou você de Batiste, será, vamos ver, quem sabe veremos nos playoffs, assistiremos isso daqui a algumas semanas. E além disso, falando ainda do seu desempenho como, do seu desempenho individual, recentemente você ficou no top 20, alguma coisa, foi top o quê? É, eu cheguei a pegar até top 18, mas foi tipo, uma hora assim. Não, chegou, tá lá, pegou top 18, para a notícia, isso é o que importa da ranqueada americana, enfim, obviamente, do servidor NA, que é o que a gente fica todo mundo junto, e para isso eu só enxergo uma coisa, que obviamente além de qualidade, é o grind, você ficar jogando o tempo inteiro, conseguir subir, subir cada vez mais, e esse grind impacta como assim no seu desempenho? Porque a gente sabe que tem jogadores que preferem não jogar muito ranqueada, só vai jogar mais no treino, fica numa coisa ali meio que evitando burnout, e você foi contra a maré, você foi e lascou a ranqueada, como que isso impacta no seu jogo, na hora do campeonato, na hora do jogo em time? Eu diria que pelo menos para mim, no caso falando da situação do burnout, o burnout é totalmente relacionado com motivação, então eu meio que busquei uma motivação para mim, eu sei o que eu quero, eu estou muito mais focado do que eu era antigamente, então não faz diferença essa questão do burnout para mim, que é totalmente relacionado com motivação, e eu diria que para mim, faz toda a diferença eu jogar uma, duas horas de ranque, que seja antes do treino, se eu não jogo, se eu chego na hora do treino, se eu aqueço 30 minutos só, eu sou outro player, é totalmente diferente, eu preciso estar jogando, quando eu jogo todos os dias também, não precisa nem ser tanto, mas quando eu jogo todos os dias, eu sinto muita diferença no meu gameplay, eu consigo jogar bem melhor, tipo, às vezes eu fico, sei lá, um sábado sem jogar, aí na outra semana eu jogo todos os dias, mesmo que seja uma, duas horas no sábado, eu sinto que domingo, quando a gente tem treino, eu já estou jogando bem melhor, no caso, porque eu não tive que, sei lá, repegar o jogo de novo, eu não sei explicar direito, mas funciona assim comigo, então, ficar aguentando no jogo, não precisa nem ser tantas horas assim, mas jogar frequentemente para mim faz muita diferença. Sim, com certeza, e chegar, ou melhor, ter chego nesse, nesse top 18, 20, 20 e pouco ali, que você ficou por mais tempo, fez com que você, tenha sido, tivesse sido reconhecido ali, em alguns jogos, ou, até algum jogador profissional, de repente, lá de fora, chegou a trocar uma ideia com você, existiu esse tipo de coisa, porque você estava sendo relacionado, no meio de jogadores, praticamente, só da Overwatch League. Eu diria que, mais ou menos, assim, o único cara lá de fora, que eu falo atualmente, é o Pux, que ele joga na NRG, mas eu já conheci ele, há um pouquinho de tempo mais, uma vez que a gente inscrima contra eles, no caso, ele jogou o ROTS também, conheci a ele e tal, mas, atualmente, de player do NA, acho que não, não conversei com muito ninguém, não. Tá certo, eu espero que alguma, alguma pessoa desconhecida, conheça você, e, e, jogadores em geral, aqui da região sul-americana, e mande a DMzinha premiada, no Discord, sabe, aquela que, você está fazendo nada, está sumido, vem cá, jogar na Overwatch League, quem sabe, a gente fica sempre sonhando com isso, e, cara, quais as dicas, depois de pegar, top, cacetada lá na ranqueada, e, obviamente, chegar, agora, para ser o detentor, atual do título da Contenders, sul-americana, quais as dicas que você daria, para quem está começando, ou até mesmo, já está num time amador, já está numa Open Division, e quer chegar na Contenders, e quer crescer, cada vez mais, como pro player? Cara, eu diria que, primeiro de tudo, o objetivo tem que ser, jogar para melhorar, jogar para melhorar, VVOD para melhorar, fazer tudo em prol de melhorar, eu cheguei no top 20, não foi chegando assim, ah, vou pegar, vou começar a jogar agora, e vou pegar a top 20, não, joguei, desde que eu voltei a jogar, eu estou jogando direto, para melhorar, para voltar a pegar a mecânica, para aprender mais o jogo, para melhorar com mais heróis, e depois que você chega, num, num, num nível considerável, num nível bom, com esses heróis, ou às vezes um herói só, não interessa, você vai acabar, acabar subindo, consequentemente, então eu diria que você tem que jogar para melhorar, você tem que ficar bem no teu, teu mental, etc e tal, e consequentemente, você vai subir, cara, não tem que ficar, chegar com sede ao pote. Certo, está ótimo, e finalmente, agora, antes da gente partir para o Bati e Bola, qual é a mensagem que você deixaria, né, ou se você pudesse, qual mensagem você mandaria para o Muris, lá de 2016, que começou a jogar o Overwatch, que estava começando junto com o cenário, quando era tudo mata, etc, se você pudesse, qual que seria o salve, que você mandaria lá para aquele Muris, lá de 2016, com 17 anos? Cara, tem dois lados, eu posso mandar ele jogar a Hotz de novo, porque não teve um campeonato muito grande de 2017, e no Hotz teve campeonato pra caralho, velho, do Internacional que eu perdi. Pode crer. Tem esse lado, ou tem, leva o jogo a sério de uma vez, poderia ter sido recompensado, mais cedo. Acho que é isso, é uma ou é outra. Aí, ô Muris do passado, se você estiver vendo essa porra, se algum dia, alguma realidade paralela, você vê essa porra, você escolhe, tá? Não ajudou muito também o Muris do futuro, também te fudeu do mesmo jeito, vai ter que escolher do mesmo jeito. Agora, vamos para o bate-bola, vou mandar aquela palavra, uma expressão, uma frase, enfim, e você me fala, a primeira coisa que vier na sua mente, a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Beleza. Então vamos lá, Overwatch. Diversão. Sombra. Melhor herói. Ok, justo. Ainda bem que eu não falei briguita. Goats. Gosto. Um erro. Lagou. Lagou? Um erro? É difícil, não é fácil. Cara, difícil isso, hein? É, que é quase uma sessão psicológica, de psicólogo aqui, o negócio é maluco. um erro, eu diria que não levar a sério o jogo antigamente. Ok, ok. Um sonho? Ser o melhor do mundo. Boa. E um mito? Um mito? Um mito. Caramba, hein? Com tantos mitos aí. Jonak. Ok, justo. Não, 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 pera, vamos lá. Sparkle, 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 Sparkle. Beleza. Quem que é esse Sparkle? Eu não vou lembrar, é piada interna ou é o... Não, não, é o Doom da Element Mystic. Ah, sim, 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 sim. Que vem muita gente na cabeça, mas com certeza é o Sparkle. Sim, é o que todo mundo... Ele chegou e falou em coreano, ó, vocês jogam pra mim que eu me liro e eu... Esse mesmo. É, os caras que criaram a composição, que até a caverna aqui do Brasil tem todos lá, mas funcionou marromeno e, enfim, procure Sparkle, acho que o L dele é com 1, se eu não me engano. Não, é o A é com 9. O L pode ser com 1 também, mas eu sei que o A é com 9. É isso. É tipo o Violet, que o E é com 2, o I é com 2, sei lá, enfim. Procure ele, que ele é bom também. E, Buriz, mano, muito obrigado por ter colado aí, por ter disponibilizado esse tempo pra trocar essa ideia. E agora, manda aí seu salve final pra quem tu quiser, canta uma música, sei lá, o espaço é seu aí. Fala o que estiver afim. Vamos lá. Primeiro, agradecer a ti a oportunidade aqui de estar falando um pouco da minha carreira, do Overwatch, dos campeonatos, etc e tal. E também agradecer o pessoal que assistiu até o final, que eu sei que ficou um pouco longo, né? É bom. Teve bastante coisa pra falar. Timestamps ficaram na descrição aí, é só clicar lá e tá show. Aí viu, pessoal, certinho. E quem quiser me seguir no Twitter, que eu posto bastante até, é Moris com 5z. Acho que é isso. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo aqui, agora tá aparecendo aí a sua fotinha, inclusive nessa fotinha aí você jogava na bigode, era do Hotz essa aí, né? Isso, foi aqui na Coreia, esse aqui, produção coreana, Old Gen Productions aqui. Ó, olha aí, olha aí, quais jogadores do Brasil, da região sul-americana, podem falar que tiveram uma Old Gen Production na foto. Mas tá certo então, Moris, muito obrigado mais uma vez, você que tá assistindo. Não se esqueça de fazer aquilo que você faz nos vídeos do Lucas Neto neste canal, então dá like, compartilha aí, faz a porra toda que ajuda bastante. a gente se vê semana que vem em mais um Cinto Pês do Tonelo e em alguns outros quadros aí que podem aparecer eventualmente. Um grande abraço e falou! Tchau! Tchau!